Música 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 Eu quero plantar você essa noite Que preste a casa Que está também o reino Nosso reino E ele está preso a noite Se ele pega uma vez aí do teu lado Ouve a mão do teu ouvido Dizendo pra mim e pra você Eu vim aqui essa noite Porque eu quero encontrar A história da tua vida De lá na minha mãe De lá na minha mãe De lá na minha mãe Que grita no teu ouvido E se você Interprete Jesus está aqui Fala Ele vai te amar a você E tu não se calma A vida da minha fecha Que é a nossa maldita Partindo daqui Que é a nossa maldita Que é a nossa maldita E ela saiu E foi pra ela De lá na minha mãe E a nossa maldita E a nossa maldita Que é 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 a nossa maldita Oh, Jesus tu és Ele é o Messias desejado Oh, desejado nas nações Que é o salvo que é tu és Por bem a minha alma Oh, desejado nas nações Que é o salvo que é tu és Que é o Senhor É muito feliz O dom de Deus Não é assim que és Que é o salvo que é tu és Vem a minha alma Que é o salvo que é tu és 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 Que é o salvo que é tu és